A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira 23 de fevereiro de 2023 no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 45 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 700 metros, extraordinário para produtos de 3 anos e mais idade. Itapuã, meia dúzia, filho do bilhão dólar, animal que sai veloz, tem tudo para fazer uma boa corrida e deixar a pista com a vitória. Eu deixei para segundo, top negro número 1, filho do La Fúria Negra, fez algumas manhas na sua estreia no Cristal, agora melhor adaptado, deve brigar pelo primeiro lugar. Meia dúzia e um, Sharp Blade número 4, é um bom nome para terceiro, meia dúzia e um, diferença o 4. Segundo páreo, 2 mil metros, para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2023 do clássico Extensoro, primeira etapa da taça de fundistas. Moro do Kentucky, número 1, do estúdio St. Anthony e Olympic LinkedIn, número 5, do Dr. Alberto Chelya Miorin, devem decidir o páreo. Eu fico com essa ordem 1,5, mas considero a dupla melhor que qualquer uma das pontas. Para terceiro, mas que nada, número 4, estreante, filho do Força América. 1,5, diferença o 4. Terceiro páreo, mil metros, para potrancas de 3 anos até uma vitória. Love Dear, número 5, venceu na estreia, deixando uma boa impressão, tem tudo para repetir a dose. Eu vou com ela, deixando o Gazela da Lagoa, número 4, muito confirmadora. Vem de 2 segundos, lugares consecutivos, para a composição da exata 5 e 4. Cuidado ainda com a Barcelona, número 1, filha do Oliver Zipp, também com possibilidades. 5 e 4, diferença, número 1. Quarto páreo, 1.200 metros, para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até duas, 6 até 3, 7 anos e mais idade, até 4 conquistas. Hangover, número 4, estreante com campanha na Gávea, filho do Wild Event, é o meu escolhido por aqui. Considero o Etrusco do Spa, número 7, filho do Vettori, o seu maior rival, ordem 4 e 7. Cuidado ainda com o Paulistano, número 5, descendente do Victor Zowers. 4 e 7, diferença o 5. Quinto páreo, 1.200 metros, para produtos de 4 anos sem vitória, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais idade, até 3 conquistas. It's War, número 7, está em enturmação favorável, estreou no Cristal com o terceiro lugar, mais do que suficiente para se impor neste páreo. Eu vou com ele, deixando a estreante Justiceira 8, montaria do Marcílio Costa, para a composição da exata 7 e 8. Joko, número 1, na descarga da aprendizoriana Bica, é um bom nome para o complemento da trifeta, 7 e 8, diferença o 1. Chegamos ao sexto páreo, 1.100 metros, para produtos de 2 anos sem vitória, impossível marcar contra Esperanza Dólar, número 10. Ela que foi vice-campeã do Turf Gaúcho deste ano. Tem tudo para brilhar, eu deixei Griffon, número 3, vencedor do Consolação do Turf Gaúcho, para a composição da exata 10 e 3. Shangang Royal, 6.12, doar as nova vitória, é um bom nome para você colocar na sua trifeta e na sua quadrifeta, 10 e 3, diferença 6.12. Passando ao sétimo páreo, 1.000 metros, para produtos de 3 anos sem vitória, em páreos de turma. Diferenciado, 6.12, é filho do Bilhão Dólar, do Estúdio Sion, estreia comentado e acredito eu, será o vencedor por aqui. Eu deixei a Liandra, número 5, de Fabrício Carvalho, para a composição da exata 6.12.5. Ela que fez ótima estreia, um segundo lugar na Raia Gaúcha, 6.12.5. Dos demais, o Temor Negro, número 9, que está sempre por perto, é outro bom nome no páreo, 6.12.5, diferença 9. Oitavo páreo, 1.200 metros, para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos até 5 conquistas. Regal Avernos, número 5, filha do Craft City, vem de um bom segundo lugar, parece-me ser suficiente para brigar pela vitória por aqui. Deixei a Celeste Billion, número 1, montaria do Anthony Renan, como sua maior oponente, 5.1. Possibilidades ainda eu vejo em Destemida da Serra, 6.12, que vai muito leve, e também na estreante Just Sand, número 2, filha do Drosselmeyer, 5.1, diferenças 6.12.2. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.300 metros, um pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Black Soul, dia número 4, e Power Track, meia dúzia. Pensionistas do treinador Luciano Arias Duaras Uberlândia, são excelentes nomes no páreo. Eu vou com essa ordem 4 e meia dúzia, acreditando muito que essa dobradinha vingará. Dos demais, cuidado com o Pit Stop, número 5, que sabe muito mais do que mostrou na última. Possibilidades ainda eu vejo no Tel, número 2, de Lasix pela primeira vez. 4 e meia dúzia, diferenças 5 e 2. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no Youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!